Hoje é dia de ensinar pra vocês aqui como dar aquela tunada no NS Panel Pro da Sonoff pra trabalhar da melhor maneira possível aqui com o Home Assistant pra ele virar um painel, um dashboard pro seu Home Assistant. Vamos lá! Eu sou o Leandro, e se você ainda não me segue no Instagram, já corre lá, hein? Vou deixar o link aí na descrição, é lnp__br. Eu posto vídeo, stories lá, praticamente todos os dias, é conteúdo direto, né? Se quiser ficar me ver falando aí diariamente, desde cedo, é lá que você vai conseguir fazer isso, beleza? Vamos lá então! E eu já tô aqui, né, com o que vocês viram que o outro painel aqui eu já fiz as modificações e não gravei, então não dá pra mostrar, mas eu tô com um aqui, né, que é o modelo europeu, aquele menorzinho. E um ponto importante agora é que você tem dois modelos, lembra? Vocês só tinham o NS Panel Pro, a Sonoff só tinha o NS Panel Pro nesse tamanho 86 aqui, né? Que é o tamanho lá que usa nas caixinhas da Europa, da China. Agora, a gente tem aqui o 120, né? Que é o tamanho 4x2 aqui, padrão das nossas caixinhas. Então, onde você tiver um ponto de interruptor, basta que você tenha lá fase neutro, você consegue substituir por esse painel. Então, padrão nacional agora, tá? Mas a funcionalidade dos dois é exatamente a mesma, não muda nada, eles têm o mesmo software, nas mesmas versões, a única diferença aqui é realmente o tamanho. E claro, né, mudando o tamanho, muda um pouquinho a disposição dos itens na tela. É importante salientar aqui que eu não vou ficar apresentando as funções originais aqui do dispositivo, como se você fosse trabalhar com o aplicativo da Sonoff. Eu quero colocar ele aqui como um painel Pro Home Assistant, esse é o objetivo. Mas lembrando que se você for usar com o Euelink, né? Se você tiver um sistema Sonoff, ele é extremamente útil. Ele trabalha como um hub Zigbee, como um hub Matter, ou seja, é cheio de funções. Você consegue até mesmo fazer ligação de um painel para o outro, ou do próprio aplicativo Euelink para um painel. Então, assim, ele tem funções extremamente interessantes para quem usa todo o ecossistema da Sonoff. E uma coisa importante de salientar aqui é que atrás dele, ele só tem fase e neutro, ou seja, ele não tem retornos para iluminação. Diferente do NS Panel comum, esse modelo Pro não tem retorno, ele não é um interruptor. Então, se você for colocar ele num ponto onde já existe um interruptor, esse interruptor você vai ter que dar um jeito de pôr um módulo, alguma coisa para fazer depois o controle virtual, né? O controle via rede. Porque você não vai ter teclas aqui para poder ligar e desligar uma lâmpada. Então, tenha isso em mente. E um outro ponto aqui é que ele trabalha via Wi-Fi. Então, ele vai ficar conectado na sua rede Wi-Fi e todos os comandos que você der vão ser através dessa rede. E o processo de substituição que eu vou fazer aqui é o seguinte. Esse dispositivo, o que ele tem aqui dentro é um sistema Android, só que é um sistema Android todo fechado pela Sonoff para que ele trabalhe com dispositivo Sonoff. O que eu vou fazer aqui é desbloquear esse sistema Android, né? Ativar aqui as interfaces de desenvolvedor dele. E depois que isso for feito, eu vou conseguir colocar outros aplicativos aqui. Então, a gente vai trocar a tela de início, vai colocar um navegador Kiosk Browser aqui para você poder abrir o Home Assistant diretamente no boot, sem mostrar as barras em volta, né? Sem a barra de endereço dos navegadores tradicionais. Então, ele vai ficar muito mais flexível. Se você quiser simplesmente abrir o Home Assistant direto nele, você pode. Ele tem navegador. Mas aí, quando reiniciar, você vai ter que ir lá, abrir de novo. Não fica aquela experiência tão fluida como se fosse um painel nativo, que é o que eu quero aqui. Bora começar, então. Não precisa abrir o dispositivo, não precisa desmontar, não precisa ligar serial, nada disso. A gente vai conectar ele no aplicativo Eu e Link primeiro, que é o aplicativo oficial da Sonoff. E a partir de lá, começa a brincadeira. Vamos lá, então. Eu liguei aqui na tomada já, tá? Coloquei um provisório aqui, só para poder energizar. Lembrando que ele pode ser energizado tanto em 127 quanto 220, tá? A faixa dele aqui é de 100 até 240, tá? Aí a gente escolhe aqui a língua. Vou colocar aqui, Português do Brasil. Vou escolher aqui São Paulo. Aí ele vai me perguntar a rede Wi-Fi. Eu já escolho aqui na tela e já ponho a senha da rede que eu quero conectar. Aí depois ele vai chegar nessa tela aqui e vai ter um botãozinho de iniciar sessão. Você manda iniciar a sessão, ele vai dar um QR, você vai lá e faz o scan com o aplicativo Eu e Link. E aí, pessoal, deixa atualizar para a última versão, tá? O meu aqui estava na versão 2.2. E aí eu vim aqui, só você vem aqui no painel, você vem aqui nas configurações, definições, vem aqui no final sobre e aí vê se ele está atualizando. O meu já foi automático aqui, atualização para a última versão. Esse é o primeiro passo, não precisei fazer nada. Ele foi para atualização automaticamente. Antes da gente continuar o processo aqui, né? Já terminou aqui a atualização, demora um pouco, tá? Depois que baixa, precisa ir lá onde eu mostrei, lá no sobre, versão e tal, e clicar no instalar, tá? Você dá um toquezinho aqui no instalar, já está com a versão nova aqui, com a última versão. Que no caso aqui é a versão 3.4.0. Os próximos passos agora, ele tira a garantia do seu dispositivo. A partir do momento que eu ativar as ferramentas de desenvolvedor aqui, para poder permitir modificações no dispositivo, é um processo irreversível, e ele deixa bem claro aqui que não tem mais garantia. Não adianta você reiniciar, zerar, ele vai continuar com essa função ativa, beleza? Então, segue aí por sua conta. Galera, eu vou falar um negócio para vocês, viu? Quando a gente fala em automação, home assistant, cara, é segurança, lazer, conforto para a família. É um negócio, assim, em outro nível. Eu fiz um vídeo recentemente mostrando todas as minhas automações aqui, dentro de um contexto de rotina mesmo da família, que ficou, assim, sensacional. Eu vou deixar o link aqui na descrição, depois vocês podem dar uma olhada aí, e eu consigo te levar até esse nível de automação. Basta você ver tudo que eu tenho aqui, tudo que eu mostro para vocês. E eu consigo te levar nesse mesmo nível. Dá uma olhada no meu curso aí depois de home assistant. Você vai aprender a instalar, configurar, fazer automações avançadas. Vale a pena conferir. E você pode pagar em até 10 vezes sem juros. É para a sua casa, é para o seu cliente. Aproveita aí. Vamos embora. Bom, primeiro passo. Procura o seu dispositivo aqui no Eu e Link. Aí você vai lá em Device ID aqui em cima. Você vem nos três pontinhos. Aí está vendo aqui embaixo onde está o Device ID aqui, o ID do dispositivo. Você vem aqui embaixo, então, entrei nas configurações dele, três pontinhos aqui em cima. Desce tudo. Aqui onde está a ID do dispositivo, você dá um monte de toque nele. Pronto. Habilitar opções de desenvolvedor? Sim. Habilitei o modo de desenvolvedor. Está vendo que abriu uma nova opção aqui, chamada modo de desenvolvedor? Entra nele e ativa o ADB. Ele vai te dar agora todas aquelas informações que eu já te passei. E aí você vem e aceita mesmo assim. Prontinho. Funções de desenvolvedor ativadas, tá? Esse é o primeiro passo. Feito isso, ativamos aqui o modo ADB aqui no dispositivo. E agora você vai vir aqui no seu navegador e vai colocar esse link aqui que eu estou deixando na descrição para a gente baixar as ferramentas que agora, através da rede, eu vou acessar o dispositivo e colocar aplicativos nele. Aplicativos diferentes dos originais. Então vamos lá. Coloquei aqui. Vou baixar aqui na minha pasta de downloads. E agora eu vou extrair o arquivo todo aqui para uma pasta para eu poder ter acesso. Beleza? Pronto. Está aqui. Já estou aqui com acesso. Então agora eu tenho aqui, Platform Tools Latest Window. Bom, baixou agora o ADB. Então agora você já tem o seu dispositivo em modo desenvolvedor e já tem a ferramenta para instalar aplicativo nele. O que a gente precisa agora? Do aplicativo para fazer a instalação. Aí você vem nesse site aqui que eu vou deixar aqui na descrição. Aqui ó, NS Panel Pro Sideload. Aí você procura aqui Install a Launcher. Aí a gente pega esse Ultra Small Launcher, né? O que é o Launcher no Android? É a tela inicial dele. A Sonoff colocou um aplicativo aqui que vai direto para a tela inicial do Eu e Link, né? Da Sonoff, do aplicativo deles. O que a gente vai fazer aqui é substituir e ter acesso a outros aplicativos. Então vamos baixar aqui o Ultra Small Launcher. Vou dar um clique nele aqui. Vou jogar ele dentro aqui da mesma pasta, né? Que nós extraímos lá as ferramentas aqui, o Platform Tools para ficar mais fácil. Então salvei agora o APK do Ultra Small Launcher. Aí o que a gente vai fazer? Já vou colocar o APK do Kiosk Browser. O que é o Kiosk Browser? Ele vai substituir o navegador original aqui do dispositivo. Ele não vai substituir. Nós vamos instalar um navegador adicional que é cheio de recursos para poder abrir na inicialização, tirar a barra de endereços de cima, fazer um monte de coisa. Então eu já vou baixar. Para isso, eu vou deixar para vocês também aqui o link direto de onde baixa o APK do Kiosk Browser. Você vem aqui, coloca o endereço e baixa aqui na lateral o primeiro, Fully Kiosk Browser APK para Android. Então eu vou entrar nele e já vou baixar lá no mesmo local. A gente já instala tudo de uma vez. Próximo passo, você vai lá na pasta onde você baixou tudo. Vamos com o botão direito aqui, abrir no terminal. Caso você não tenha isso, você vai ter que ir lá no CMD lá do Windows e ir direto para esse diretório aqui. Eu vou clicar com o botão direito aqui, estou no Windows 11, ele já tem a opção aqui, abrir no terminal. Já estou aqui com as minhas ferramentas, tá? Qual que é o próximo passo? É a gente jogar agora, fazer a instalação desses aplicativos no NS Panel Pro. Como ele já está com as ferramentas de desenvolvedor habilitadas, a gente vai instalar. A Sonoff deixou liberado o ADB via rede. E é por isso que eu não preciso desmontar meu dispositivo para conectar um cabo na porta. Ele tem uma porta USB lá dentro na placa, mas eu não preciso, porque está tudo liberado pela rede. como ele já está conectado aqui no Wi-Fi, eu só preciso saber qual que é o IP do meu dispositivo. E para eu saber qual que é o IP do dispositivo, é bem simples, né? A gente vai lá nas opções, né? Arrasta para baixo aqui, vem aqui em definições, vem aqui embaixo no sobre, lá no mesmo lugar onde a gente entrou para fazer as atualizações, desce um pouquinho e ele já tem aqui um campo que é o IP. Está aqui meu IP. Tá? 192.168.6.134. Então, você vê direto aqui pelo painel, não precisa entrar no seu roteador nem nada. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai conectar com o dispositivo. Então, eu vou dar um... Ó, você tem que estar dentro do diretório aqui onde estão os arquivos, tá? Que tem esse adb.exe, que é o executável. adb.connect.192.168.6.134. Ah, eu estou no PowerShell aqui do Windows, então tem que ser .barra adb.connect.192.168.6.134. Vai conectar? Conectou. Meu Windows está perguntando se eu quero permitir. Eu vou dizer que sim. Então, permitir. Então, conectado, né? Ó, se eu der um connect, ele vai dizer, ó, já, already connected, já conectado com o endereço tal. Certo? Estou conectado. Qual que é o próximo passo agora? Eu vou dar um, de novo, adb, né? Eu aperto o tab aqui para completar, tá? Ó, ponto, tem que ser barra invertida, ad, se você der um tab completa. Porque eu estou no Windows PowerShell, tá? O PowerShell é mais avançado do que o terminal comum lá do Windows. Então, a gente vai dar um adb install. E agora, o que eu vou instalar primeiro? Lembra que eu baixei? Ultra Small Launcher. Então, eu vou dar aqui Ultra Tab, né? Ele já completa para mim. Vamos instalar. Então, pronto. Instalado. Próximo passo. Eu já vou aproveitar e já vou instalar o kiosk browser também. Então, eu vou repetir o mesmo comando. Aí, lembra que eu baixei kiosk browser? Eu vou dar o mesmo comando. Install Full Kiosk Browser. Então, instalando. Bem simples, né? Fazer tudo isso. Estão vendo que eu não precisei abrir o dispositivo? Não, estou usando ele todo original. Isso é uma coisa que eu gosto na Sonoff, viu? A facilidade de você alterar os dispositivos é muito legal. Acho muito legal isso da parte deles, né? Porque o dispositivo é meu. Eu tenho o direito de fazer o que eu quiser com ele. Está aqui o dispositivo, só que eu estou preso agora na tela original aqui da Sonoff, né? Eu estou preso na interface deles. Como é que eu faço agora para mudar essa interface? Eu teria que apertar, se fosse num sistema Android, eu teria que apertar o botãozinho Home, né? Aquela telinha, a bolinha lá, o botão principal para ir para a tela principal. Só que eu não tenho como fazer isso aqui porque o botão não existe. Então, eu vou fazer isso via ADB. E qual que é o comando? Você vai dar aqui um ponto barra, né? ADB Shell Input o Key Event 3, né? Esse evento 3 seria uma simulação da tecla Home. E olha o que vai acontecer. mandei, olha lá. Agora, ele já abriu aqui pedindo para eu trocar o Launcher, né? Então, agora eu posso executar ou o painel de controle da Sonoff, o E-Link Control Panel, que é o original, ou eu posso entrar aqui no Launcher, que é o que eu instalei, aquele Ultra Small Launcher. Então, eu vou entrar nele, vou colocar só uma vez, tá? Para ele sempre perguntar em qual que eu quero entrar. Está aqui. E agora, vocês estão vendo que eu já tenho acesso ao Full Kiosk Browser. Então, eu já tenho acesso aqui ao Full Kiosk Browser. Olha lá. Se eu abrir o Full Kiosk Browser, ele já... Olha, já estou no navegador e eu posso colocar agora a página que eu quiser. Então, próximo passo. E agora é um passo importante, tá? Por quê? Porque o Home Assistant, ele tem uma interface pesada para o NS Panel, tá? Não adianta querer enfeitar a interface. Até porque, num painel desses, e preste atenção aqui no que eu estou falando, para ele não se tornar inútil, um painel desse precisa ter teclas grandes, bem escritas, para que todo mundo possa entender e executar os comandos. Então, não adianta colocar no painel aqueles monte de barrinha para você puxar para cima e para baixo, arrastar. Esquece. Vamos pegar aqui, ó. Simplificar, pessoal. Simplificar a vida. Colocar comandos lá de acende e apaga a luz, chama uma cena, coisas que sejam fáceis, grandes para você dar um toque lá de forma fácil para que qualquer pessoa possa utilizar e leve. Então, eu vou criar aqui um novo dashboard. Vou adicionar aqui um novo dashboard, um novo dashboard do zero. Vou chamar ele de NSPanel86. Vamos colocar aqui um ícone dashboard, NSPanel86, tá? E mostrar na barra lateral. Então, criei aqui o novo dashboard, aqui, ó, NSPanel86. E agora, vou criar alguns cartõezinhos aqui. Vamos pôr alguns botões aqui para a gente poder demonstrar. Então, vamos pegar aqui bloco e vou colocar aqui, sei lá, luz do escritório. Pronto. Luz do escritório. Salvei. Vamos acrescentar um novo aqui. Só que esse modo de dashboard não está legal, né? Vamos mudar aqui e colocar o dashboard de sessões. Então, agora, eu vou colocar um bloco aqui que vai ser luz do escritório. Pronto. Montei um painelzinho aqui, né? Não dá para renderizar eles como quadrados aqui para ficar mais legal. Aqui, ó, disposição. vamos aumentar aqui, né, o tamanho dos botõezinhos aqui para ficar melhor da gente ver. E outra coisa, vamos colocar ele também aqui a aparência dele na vertical para ele ficar melhor também, fica mais bonito, né? Então, vamos vir aqui aparência vertical. Ah, e outra coisa interessante de fazer, né? Já vou começar por esse daqui. Você vem aqui e põe a aparência vertical e aqui nas interações coloca também que para quando der um toque em qualquer lugar, né, no nome ou qualquer lugar não precisa necessariamente ser no ícone e ele também alternar. Então, vou fazer isso em todos porque para esse painel vai ficar melhor dessa forma. Coloca tudo como alternar, né? Então, esse aqui eu vou fazer diferente, tá? Esse aqui, se tocar no ícone eu mando subir e descer a persiana e se tocar em qualquer outro lugar eu mando ele abrir aquela tela com a barrinha para você puxar. Pronto. Estou com o meu painelzinho pronto. Agora, uma coisa importante. Pega o endereço desse painel aqui, está vendo? Dashboard traço nspanel 86 para você mandar o nspanel direto para essa página. Então, eu vou copiar o endereço dessa página agora no nspanel. Então, para onde que eu quero que esse nspanel vá? Quando eu abrir aqui o kiosk browser. Eu quero que ele vá para 192 vou pôr o endereço aqui, tá? Em vez de colocar o nome .2.30 dois pontos 8123 Ó, estou configurando a start URL, né? A página inicial. barra não, barra dashboard nspanel 86 barra 0 exatamente o que está lá e vou mandar entrar. Já estou mandando ele entrar em modo tela cheia e iniciar o uso do full kiosk browser. Só um detalhe, pessoal toma cuidado aqui, né? Ele não entrou porque eu coloquei HTTPS e o meu home assistant não está em HTTPS. Agora eu vou voltar só assim que eu descobri como é que volta. Bom, como eu não consigo voltar eu vou mandar aquela simulação da tecla home de novo vou voltar aqui vou segurar em cima do full kiosk browser e vou mandar parar o aplicativo eu não sei o que aconteceu mas eu não consegui mais sair da tela de configuração inicial agora eu vou entrar nele de novo agora teoricamente ele tem que ir direto para o meu home assistant pedir o login e a senha aí claro você vai criar um login uma senha de usuário comum, né? para não deixar o administrador aqui eu vou me logar como administrador mesmo com o meu login mas isso aí é coisa que você tem que configurar estou mostrando como é que você prepara o ENS Panel, tá? Pessoal travou tudo aqui quando eu abri o kiosk browser, tá? e eu tenho uma suspeita porque eu testei no outro que está funcionando bem aqui no outro painel e travou também com esse dashboard e é o seguinte eu acho que não pode usar aqui o dashboard de sessões tem que usar o dashboard comum para poder usar aí com o ENS Panel tá? então eu vou alterar aqui para o dashboard comum vamos adicionar aqui um cartão vou colocar aqui então uma grade vou colocar aqui duas colunas eu acho que duas colunas é suficiente eu coloquei um cartão de grade com duas colunas e agora vamos começar a colocar os blocos aqui de novo, né? pronto terminei aqui vamos tentar abrir de novo agora e resolvido pronto agora já abriu e olha só aqui ó luz escritório funcionando aqui ó ó softbox tá? e no caso da persiana eu posso dar um toque aqui e fazer aqui a abertura ou o fechamento tá? então aqui agora você pode montar pode colocar fundo de tela o que você quiser agora entra um outro ponto né? a gente quer que toda vez que ligue o ENS Panel ele não carregue nada da Sonoff ele abra direto o Fully Kiosk Browser já com a minha interface certo? então eu já configurei o Fully Kiosk Browser pra ter a página inicial vindo direto pro meu dashboard quando eu coloquei o login e a senha eu marquei aquele checkbox que tem embaixo do login e da senha dizendo mantenha-me conectado pra ele sempre pra ele já gravar a senha na memória dele aqui então vamos lá o que a gente vai fazer agora você vai arrastar pro lado aqui vai entrar nas configurações do Fully Kiosk Browser e aqui você tem um monte de coisas e aí eu não sei porquê porque a tela dele é quadradinha assim tá vendo? e não tá aparecendo aqui o cabeçalho das opções do Fully Kiosk Browser e aí com isso eu não consigo arrastar aqui pra chamar o menu dele e voltar aqui no outro isso funciona sem problema algum eu entro aqui em Settings e quando eu arrasto pro lado ele aparece o menu aqui de novo aqui no caso desse aqui não tá dando certo então vamos ter que fazer as configurações e ir saindo dele bom você pode explorar as opções aqui mas a gente vai vir aqui em Settings aí eu vou vir aqui em Device Management tem algumas coisas que a gente vai configurar aqui primeiro Keep Screen On pra tela ficar ligada você vai deixar tá? o Unlock Screen você vai deixar ligado também e aí tem uma opção aqui ó chamada Launch On Boot prontinho fizemos essa configuração aqui Launch On Boot agora o que que nós vamos fazer? agora eu vou desligar ele da tomada e vou ligar de novo pra gente simular prontinho ele ligou agora e já veio direto pra interface tá vendo? não precisa fazer nada ligou já veio direto não carregou nada mais além do Full Kiosk Browser foi super rápido uma coisa que você pode fazer pra resolver esse problema aí né? da gente não conseguir voltar nas opções vocês sabem que no Android tem aquela barrinha embaixo com o botãozinho que volta pra tela inicial que tem um botãozinho de voltar quem usa Android sabe como é que é dá pra gente ativar aquilo o que que eu vou fazer? eu vou vir aqui no PC vou simular aqui a tela de Home pra gente poder voltar aqui pra tela inicial aí você vem aqui em Settings aí ele vai entrar nas funções aqui do Android tá? aí você vem aqui em Display e aí você coloca aqui ó Show Status Bar pronto agora ele aparece o botãozinho de Home aqui embaixo vai ficar bem mais fácil porque quando você tiver no Full Kiosk Browser ele some com isso daqui mas você consegue puxar pra cima então agora se eu vier nas opções por exemplo eu consigo voltar direto aqui tá? ficou bem melhor assim então sempre que você quiser agora puxa e aí você pode até instalar outros programas nele aqui né? mas vai com calma aí porque o bichão aqui é não é muito potente tá? mas é isso pessoal espero que vocês tenham gostado aqui desse tutorial então agora se você tem um NS Panel Pro e usa Home Assistant você já pode fazer exatamente isso daqui que eu mostrei e criar os seus dashboards aí o que vai te atender melhor link do produto na descrição e não deixa de conferir o outro vídeo que eu tô deixando aqui pra vocês e valeu!